Segure-se na cadeira porque vai ter spoiler de Deadpool e Wolverine. Olha só, 40 minutos foram exibidos num fan event em Xangai e a gente vai trazer a descrição completa de tudo que foi visto. Lá na China, Marcelo Hessel é coisa pra cacete. Let's fucking go! Não, 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 eu queria aqui, ó, parabenizar João Jedi porque ele trouxe aí da cachola dele uma teoria sobre Wolverine e Hulk que está correta! Vai ter Hulk no filme! Parabéns, João Jedi. Caramba, let's fucking go. Não, ó, vou ser humilde aqui, vou ser humilde aqui. Não foi apenas da minha cabeça, era uma coisa que nós gostaríamos muito de ver, mas também foi ventilada aí pelas interwebs, né? Havia esta possibilidade. Rolou um papinho, um cochicho ali com radiação gama, sabe? Então, agora já temos a confirmação, sim, tem Wolverine vs Hulk nesses primeiros 30, 40 minutos de Deadpool e Wolverine que foram exibidos lá em Xangai e a gente vai agora falar cena por cena, sim, cena por cena não, ponto a ponto do que temos na descrição para vocês e vamos comentando, claro. Novamente, você já tomou aí o spoiler do Hulk aparecendo? Vai ter mais spoiler, vai ter muito spoiler, então se segura. É, mas eu não sei se vai ter um outro maior que esse, não, mas enfim, tem alguns spoilers aí. É que saem as descrições, a galera meio que reagindo ao vídeo e tal, e aí algumas descrições são meio tipo, é óbvio, né? Tem muita piada, tem muita violência. Não me diga, meu amigo. É porque vai que, não me diga, mas vai que, vai que, as pessoas são sensíveis com spoilers. É, vai que. Às vezes a gente até se passa comentando, ah, spoiler aí, ô, melete, que mole. Foi mal. Mas é isso aí, por isso eu estou botando um aviso aqui até para a galera vir com a gente, né? Quem quiser vir, vem, quem quiser vir, vem, assiste aqui, comenta, vai comentando junto com a gente. Vocês perceberam que eu estou claramente empolgado, né? Muito café, muito café. É, eu ia dizer isso, não foi só porque eu tomei café, não. Mas vamos lá. Nos comentários que a gente tem do filme, temos um aqui que diz o seguinte, No geral, o filme é muito violento e engraçado. Ótimas sequências de ação, ótima trilha sonora e algumas cenas muito emocionantes. Que eu imagino que fazem parte ali do rolê do Dédico meio que se aposentando, né? Ou então do Wolverine, que, pô, morreu todo mundo do mundo dele lá. O cara que está realmente na rua da amargura, entendeu? Perdeu tudo, morreu. Então deve ser emocionante aí, ó. Inclusive, já cortando a sua, atravessando a sua lista aqui. Cortando com o Adamantico. Cortando com o Adamantico. Estão dizendo aí que tem uma cena aí que faz uma relação com o final de Logan. Lembrando que o final de Logan foi o máximo do depressivo emocionante, barra emocionante aí no universo dos super-heróis. É verdade. Porque, porra, aí morre o Xavier. Aí o Xavier com, enfim, com demência. Aí morre o Wolverine. Poxa vida, entendeu? Então fazer uma conexão com o final de Logan aí, não sei que tipo de brincadeira que eles vão fazer e tal. Mas eu imagino que quando falam que é super emocionante, pode ser em relação a isso. Total. Relembrando do final de Logan, pra você que esqueceu, né? O Logan morre, né? Ele morre. Ele é empalado pelo clone dele lá com um graveto gigante. E aí, como o fator de cura dele tá zoado, ele morre. E a X-23 enterra ele. E as crianças que estão com a X-23 evacuam junto com ela, fogem do laboratório lá que faz as experiências com mutantes, né? Que, por sinal, nessa realidade alternativa de Logan, esse laboratório foi o responsável por criar um vírus que praticamente dizimou a população mutante. Então, eles escapam disso. E o Logan vai de base, né? O Logan vai de arrasta pra cima e tem um final épico. Um final lindo. Que é muito emocionante. E se estão fazendo piada com esse final, já fizeram no Deadpool 2. Deadpool 2 começa com o Deadpool querendo ir de camisa de saudade, porque ele perdeu a Vanessa, a namorada dele. E aí, ele tem um bonequinho do Logan espetado no graveto, que ele aperta com uma musiquinha, né? E fica fazendo piada disso lá em Deadpool 2. Então, pô, claro, não sei se vão requentar a piada, mas é legal de trazer de novo o Logan aí, porque, teoricamente, foi a despedida do Hugh Jackman no papel e aí trouxeram o Hugh Jackman de novo. Trouxeram ele de volta aí, ó. Fazer essa piada com o final de Logan, eu não sei se eles vão tomar o caminho de Aliens ou Resgate. Lembrando que... E Alien 3, que é uma coisa também muito problemática aí, ó. Porque o caminho do Alien 3, se você não sabe, é quando você pega o filme anterior, ele termina com a nova geração, as crianças. Aí o outro filme, ele vai e mata todo mundo sem misericórdia, assim. Então, tipo, eu não espero que eles façam isso com as crianças lá do Logan, porque, afinal de contas, a Daphne King vai aparecer no filme. Então, espero que ela chegue aí inteira, enfim, né? Com toda a criançada viva aí. Pelo menos, pelo menos. Agora, a Daphne King é uma das que tá com o rumor de aparecer. Ela pode aparecer como X-23 e fazer parte dos Vingadores do Deadpool. É um rumor forte. Então, se tem alguma piada, piada ou ligação violenta que seja com o final de Logan, talvez a Daphne King esteja envolvida. Vai saber. Já que tem o rumor de que ela vai aparecer. Então, a gente só pode torcer. Comente aí se você quer ver a Daphne King como X-23. X quase não sai. É isso. No filme. A gente segue aqui uma outra coisa que já tava quase óbvia, eu diria, até por conta do trailer passado, que é a participação de muitas variantes do Logan, do Wolverine, incluindo uma versão zumbi. Olha aí. Olha só que beleza. Será que eles vão usar isso pra finalmente botar a bendita da máscara no maldito do Logan? Olha só. Vou ter que raspar a barba aqui só porque meteram uma variante lá, em vez de ser oficial. Eu acho que na nossa disputa, na aposta aqui, só deveria valer pro Wolverine oficial. Hugh Jackman, protagonista do filme, e não variante. Vou fazer a retcon da nossa aposta aqui. Retcon de aposta. Porque a gente não frisou, não colocou, mas na linha fina da aposta original, tava lá. Tem que ser o personagem. Não pode ser variante. Variante não vale. Tá bom. Então, produção, fecha aqui em mim, rapidinho. Só pra falar um negócio. Vem aqui. A câmera. É. Comente. Hessel arregou. Arreguei, não. Eu quero é. Eu acho que a gente tem que... Arregou. Tem que botar a norma do... Arregou. Tem que fazer com rigor, entendeu? Tem que fazer a aposta com rigor. Eu só acho isso. Tá bom, tá bom. Vamos ver. O que é que o público acha? Vamos ouvir a voz de Deus. Isso. Mas acho interessante, voltando aí às variantes e tal, porque vazou muito do set, as variantes do próprio Deadpool, né? Tem aquele coque samurai do Ryan Reynolds. A gente vai ter a Lady Deadpool e tal, que inclusive dizem nesse vídeo aí que parece que tem a voz da Blake Lively. Seria uma puta piada botar ela no filme, né? Sim. Porque afinal de contas, ela é a esposa do Ryan Reynolds. Exato. E aí cortaria a onda de que seria Taylor Swift. Sim. Né? Não sei o que ficaria melhor ou pior aí. Mas enfim. Eu gosto da Blake Lively. Gosto dessa ideia de ter várias variantes. Várias variantes do Wolverine também, inclusive uma zumbi, né? É, uma variante zumbi. A gente viu o zumbi no universo Marvel MCU lá no Arif, né? O Arif tem o episódio só dos zumbis. Com Capitão América, Tony Stark, todo mundo. Então vai ser mó legal se a gente tiver o Wolverine zumbi também. Quem sabe isso faça algum tipo de ligação com o Arif. E se a gente vai ter muitas variantes, ainda tem espaço pro Daniel Radcliffe aparecer de Wolverine. Olha só. Olha aí, que fui crucificado, todo mundo dizendo que eu tirei isso da fonte, vozes da cabeça, mas pra mim ainda tenho no fundo do meu coração que o Daniel Radcliffe deve aparecer em Deadpool e Wolverine como uma piada de variante do Logan e talvez usando o smoking branco do Caolho. Viu? Tem muita gente aí que ficou no páreo aí pro papel do Wolverine quando o Hugh Jackman finalmente se aposentasse e tal. A gente viu especulações aí falando de Tom Hardy e tal. Devia botar essa galera toda aí, que nem fizeram lá com o pobre do Krasinski quando ele queria fazer o Senhor Fantástico e tal. Um beijo pro Forlani aí que ficou... Abraçou essa teoria aí, mas mataram. Demorou cinco minutos pra ele fazer só. Pro Forlani era sem pé nem cabeça. Pois é, mas enfim. Podiam botar todo mundo aí que tava nesse páreo aí pro Wolverine. Todo mundo vestido de Logan. Se você é do Homem-Elethor das Antigas, você sabe que a gente sempre foi afim do Steve Buscemi como Wolverine. Nossa! Eu gostaria de ver essa variante aí com o Buscemi como o Logan também. How do you do, fellow kids? Sério? Caramba! Pô, isso é incrível. Eu sou melhor no que faço. Ele com aquela boquinha deles. Caramba! Temos muitas piadas também sobre Fox e Disney, mas isso era óbvio. Já tem até no trailer. Óbvio, o tempo todo. O logo da Fox tá lá no vazio. Então, beleza. Outra coisa é que vamos ter muitas participações especiais. Capitão Óbvio também sabíamos, já que vamos ter participações especiais. Inclusive, estamos nomeando cada uma delas. Vai ter um vídeo em breve sobre várias participações especiais de mutantes de Deadpool e Wolverine, que você vai assistir muito em breve. Mas é isso. A gente vai ter, sim, camels. Vamos ter presenças legais. É capaz da gente ter novidades. Vai ser um show de fanservice esse filme. Totalmente. Vamos ter também um... Aqui, ó. Ah, é. É verdade. Olha aí. A gente falou no vídeo sobre os eventos e tal, da vibe de Deadpool e Wolverine, que inclusive vão vir pro Brasil num evento de fans no Rio de Janeiro. Toda vibe que foi descrita nesse evento da China é de que Deadpool e Wolverine têm um espírito de Vingadores Ultimato. Seja lá o que quiseram dizer com isso. Rapaz, quer dizer então que eles vão juntar 60 personagens também? Essa é a vibe. A vibe de Vingadores Ultimato é essa. Essa é a despedida, juntar todo mundo que tem direito. Cinco minutos cada um, contadinho ali no relógio pra todo mundo participar. Pra mim a vibe de Vingadores Ultimato é essa. Porque, enfim, é o jeito como você combina essas coisas. Agora, tem todo um lance, obviamente, de multiverso, de viagem no tempo. A gente assistiu isso lá no Vingadores Ultimato. E de fecho do universo. Lembrando que Vingadores Ultimato foi um filme cheio de fanservice no sentido de você repassar momentos importantes dos anos todos de MCU pra você fazer o fecho. Olha só, esse é o nosso caminho até aqui. Eu acho que, no caso do Deadpool, eles devem fazer uma piada em relação a isso, porque passa por Electra, passa por todos os filmes flopados aí da Fox, do universo dos X-Men. Então, a vibe, pra mim, Ultimato, meio que significa isso, sabe? Tipo, você repassar essa história, não necessariamente uma história gloriosa, mas uma história que existe, né? É, uma história que existe. E a gente era feliz, pô. A gente era feliz com o que a gente tinha. Era um mundo mais humilde, um mundo mais, sabe, de boa, em que a gente tinha filme da Electra, a gente tinha filme do Blade, a gente era feliz com o que a gente tinha, sabe? Então, assim, tem que honrar mesmo. Era bomba atrás de bomba? Talvez. Mas tinham muitas coisas boas. X-Men Primeira Classe, Logan, Wolverine Origins... Não, sacanagem, esse não, esse não. Muitas coisas boas, não sei. Não, mas tinha coisa boa. Tinha coisa boa. Tinha coisa boa. MCU, que é MCU, tá 50 filmes aí no ar e tem bomba, sabe? Então, acho que tem uma história pra gente ficar feliz. E é um fechamento pra Fox, até. Sim, com certeza. A Fox foi comprada pela Disney. E acho que essa vibe também reproduz muito da história da Fox com todos esses filmes, agora na Disney. Então, vai fechar o ciclo Fox dos filmes de super-herói e a gente vai iniciar o ciclo MCU com a aquisição da Fox e Deadpool é capaz disso. Deadpool vai trazer essa vibe no filme junto com o Wolverine. Então, vai ser aquele evento gostoso de fã, de gritar no cinema, que a gente não tem desde Homem-Aranha, sem volta pra casa, né? Você tá falando como se fosse uma grande celebração dos filmes da Fox e tal. Acho que vai ser tipo roast. Sabe quando você faz aqueles programas lá? Mas é celebração. Bota um cara pra fazer piada na cara dele, assim. É celebração. Enfim, não deixa de ser uma celebração. É, um roast, uma fritada é uma celebração. Porque você tá ali detonando a pessoa, mas depois a pessoa vai e detona todo mundo, tem aquelas risadas em conjunto, todo mundo aplaude e tal. No fim do dia é uma celebração. Ok, aceito, aceito. Tá todo mundo na amizade ali, todo mundo no amor, agora todo mundo Disney, tá todo mundo junto. Então, vai ser festa, vai ser a gente jogando pipoca pra cima, comemorando, gritando. Sabe Deus se vai ter algum momento uau, tipo Capitão América pegando o Mioni, né? Que a gente levantou, gritou, não sei o que lá, todo mundo aparecendo. Deve ter. Mas eu acho que é essa vibe que a gente sente falta no cinema, né? A vibe de estádio de futebol, de vibrar com o filme. Eu acho que Deadpool e Wolverine vai entregar isso. Muito bem. Se você acredita, eu acredito também. Tô emocionado. É isso aí. Vamos continuar. A cobertura tem mais coisa pra falar de Deadpool e Wolverine. Você acompanha aqui com a gente no Omelete. Tá saindo tudo por aqui. Então se inscreva no canal, comente, e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo! Tchau! Tchau!